Gente, eu estava aqui analisando, fazendo aqui minhas análises. A gente que é comentário cheio do canal, assista os vídeos com bastante atenção. E hoje eu assisti o vídeo do Patônio umas seis vezes, para eu poder entender realmente o que está acontecendo. Eu percebi que o Patônio está entrando de casa, como vocês veem, para tomar um café da manhã. Ele está melhorando, está mais comunicativo, está bem melhor, graças a Deus, fisicamente e mentalmente, está melhorando também. Mas eu cheguei a uma análise, uma tática aqui da minha cachola, e tive um pensamento assim. O Patônio, ele pegou uma confiança muito grande no Chaguinha, muito grande. E por causa dessa confiança, ele está entrando dentro de casa, tomando um café dele. Aí eu me pergunto, e pergunto a vocês, já que ele já está entrando, já que tomando um café dele de casa, está interagindo melhor, está um passo dele se mudar para a casa nova? Já pode demolir a casa velha? Demolindo a casa velha, já resolve o problema para ele poder entrar para a casa nova? Não, gente, não. O que está fazendo o Patônio ir para a casa nova, é a confiança que ele está tendo no Chaguinha. Ele está tendo confiança tanto, que na mente dele, ele acha, eu vou, como, me alimento, né? Depois que eu me alimento, eu volto para a minha casa velha. Não é que os meninos estejam dizendo, só come se for na casa nova. Na casa velha, eu não dou. Não, não é isso. Jamais. É que ele vê o Chaguinha falando, e ele está aprendendo a ouvir o Chaguinha, como eu disse, ter confiança. Aí ele acha, se eu for para a casa nova, eu vou tomar meu café da manhã, e logo em seguida, ele permite que eu vá para a casa velha. Então, olhando para esse ângulo, gente, não está fácil ainda ele entrar na casa nova. Ele ainda não aceitou a casa nova. Ele apenas está, aprendeu o quê? Para comer, tem que ser no lugar enxuto, no lugar limpo. E onde é que está? A casa nova. Porque se vocês assistiram o vídeo, ele não fazer a consulta médica, o exame, quando ele chegou em casa, que abriu a porta do carro, que ele olhou para a casa velha, ele disse, para a casa velha, com muita alegria. Quando ele viu a casa velha em pé, que estava do mesmo jeito que ele deixou, ele ficou muito feliz. Ficou muito feliz. Eu até fui um desses que pensei bem assim, se derrubar a casa velha, quando chegar que ele vem no chão, ele vai aceitar numa boa. Só que não. Eu pensei assim, mas só que não. Ao contrário, ele vai ficar desesperado, vai ficar muito nervoso, porque tudo que ele tem está naquela casa velha. Tudo que ele tem, todo amor, todo carinho. Pausei um pouquinho, empenho. gente, desculpa por ter dado pausa no vídeo, é que chegou gente aqui em casa, e aí minha esposa foi atender. Continuando o assunto, né, gente? Que quando a gente dá um pausa, acaba perdendo o foco, mas vamos embora. Como eu disse, vinha dizendo no vídeo, tudo que ele tem, tudo de valor que ele tem, todas as lembranças, tudo, durante esses 40 anos, a vida dele está naquela casa velha. Então, gente, não vai ser tão fácil. Não é só derrubar a casa velha, e está problema resolvido, para ele entrar na casa nova. Não. Vai ser muita luta ainda, vai ser com bastante sabedoria, com bastante paciência, porque ele é apaixonado pela casa velha. A prova, como eu estava dizendo, foi que, quando ele chegou da cidade, foi fazer os exames, ele ficou feliz em ver a casa velha em pé, em ver a casa velha do mesmo jeito que ele achou. Então, o que eu acho é o seguinte, foi a melhor coisa que teve, foi fazer essa casa nova para ele. Por quê? Porque aquela casa nova, é um ponto de equilíbrio, de seguro para ele. É a segurança, é o conforto dele. Eu creio que a sabedoria que Deus deu ao Chaguinha e ao Chico Museu, com o tempo, ele vai aprender e se convencer que a casa velha nova, que a casa nova é o melhor caminho, é o melhor remédio para a vida dele. Mas derrubar a casa velha não é solução, não. Não é. Eu acho que, se isso acontecer, pode mexer muito com o psicológico dele, pode alterar tudo que está sendo feito, todo o progresso que está sendo feito, ele pode se armar, ele pode não querer falar com ninguém, ele pode não querer gravar mais, enfim, porque a pessoa que tem um probleminha, mental, que ele tem, que ele quer não, sabemos que ele tem. Ele é uma pessoa, que ele é uma criança, ele é uma criança no corpo de um idoso. Então, com paciência, com cuidado, já deu tudo certo. Mas derrubar a casa nova, pega, agora, no meu ponto de vista, não é o momento. É continuar com essa atenção que o Chaguinho Chico tem, é continuar aproveitando a confiança que ele está tendo no Chaguinha e, aos poucos, ele acostumando com a ideia é a casa nova. Até o próximo vídeo e até mais. Desculpa aí, gente, a pausa que eu dei, o barulho das crianças, mas a gente que mora na cidade, não tem jeito. Tem vizinho, chega visita e aqui eu não edito nada. É tudo assim, natural. Beijo, até o próximo vídeo.